Bom dia, em relação a essa ocorrência da noite de ontem, madrugada de hoje, o adolescente apresentado aqui na unidade de plantão policial de Blumenau teria ceifado a vida da mãe dele, a qual estava grávida inclusive, de modo que ele teria pego a arma que estava localizada ali no guarda-roupa do quarto da mãe e do padrasto dele, e com essa arma teria efetuado um disparo com a arma de fogo na nuca da mãe dele. Apenas um único disparo proferido na cabeça dela, o fato já levou ela a óbito ali no local. Ela foi encaminhada ao hospital ali para tentar, com que fosse feito ali o resgate do feto, porém não foi possível. A arma que estava em posse ali nessa residência seria de propriedade do padrasto do rapaz, do adolescente, essa arma estaria com a numeração suprimida e acabou sendo apresentada ali na delegacia juntamente com o padrasto do adolescente, onde também foi lavrado um auto de prisão em flagrante em desfavor dele pelo crime de posse ilegal de arma de fogo equiparada à arma de uso restrito, já que essa arma possuía numeração raspada. E também o delito de omissão de cautela, já que o padrasto teria negligenciado ao armazenar essa arma de fogo dentro de casa, facilitando com que esse adolescente alcançasse, atingisse essa arma e acabasse, portanto, cometendo esse delito. Em relação ao ato infracional praticado pelo adolescente, ele foi atuado pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e também pelo delito de aborto, já que o fato levou ali ao aborto desse feto que a mãe dele estava esperando. Em relação à motivação, possivelmente foi um desentendimento que vinha ocorrendo já entre... No mais, em relação ainda ao auto de apreensão do adolescente, a Polícia Civil representou pela internação provisória dele, por entender que o crime ostenta grave ameaça contra a pessoa e, notadamente, diante da violência com que foi perpetrada. O adolescente segue a disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público.